Acho que entendi errado Não que esteja preocupado Mas eu não sei O que querem me dizer Posso ser um grande engano Ou fazer parte de um plano maior Do que posso conceber Sonho impossível Realidade invisível Nada parece valer a pena Nada parece valer a pena Nada parece valer a pena É verdade, estou cansado De ser sempre interpretado De um jeito só Eu não quero me prender Nada é o que parece Ninguém tem o que merece Mesmo assim Eu não acho que é azar Sonho impossível Realidade invisível Nada parece valer a pena 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 Se inscreva no canal. Nada parece valer a pena. Se inscreva no canal.